Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para falar sobre empreendedorismo. Eu sou Geórgia Ferraz, professora da área de administração do IFMS Campus Corumbá. Espero ter com vocês hoje um papo amigo sobre esse tal de empreendedorismo. O que gostam de falar para gente que é empreendedorismo? Empreendedorismo será um meio de você conseguir um bico enquanto você não consegue um emprego? Empreendedorismo será um meio de você conseguir uma renda porque nada deu certo? Será? Também. Vamos alinhar primeiramente, né? Antes de vir com conceitos. Empreendedorismo pode ser você abrir a sua empresa, iniciar algo novo e trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. Assim como você iniciar uma ONG, trabalhar, você fazer parte do quadro de uma empresa e ser um funcionário, um colaborador, inovador e com ideias que melhorem cada vez mais produtos e serviços. Você também pode ser um voluntário em uma causa social e ajudar com que essa causa tenha mais engajamento e consiga empoderar mais pessoas a cada dia. O que acaba acontecendo e que nos desilude é que nós vemos o empreendedorismo como nome para aquelas coisas que você faz enquanto nada dá certo, enquanto as coisas não funcionam. É aquele bico, aquela venda. Nós possuímos no mundo real situações de necessidade, é claro. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês é porque não trabalhar na nossa necessidade também a oportunidade. O que acaba sendo um pouco opressor nas conversas sobre empreendedorismo é aquela parte de pensamento positivo, que só você se esforçando tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Gente, eu sou da época em que as músicas falavam que era só acreditar. Só que quando a gente cresce, a gente vê que a gente tem que acreditar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, mas a gente também tem que ter a tal da oportunidade. Você precisa ter de um lado o seu esforço e do outro lado você precisa ter a oportunidade. Então, como que a gente pode aproximar esse empreendedorismo, seja abrir a empresa do significado da sua vida, aquela empresa que vai trazer talvez a sua autorealização, trazer esse empreendedorismo de você conseguir aquele emprego dos sonhos ou de você conseguir atuar naquela causa que move o seu legado? A gente tem que pensar no seguinte, de onde que vem esse tal do empreendedorismo? Quem que fala sobre isso? Se a gente for pegar nos autores, tem um tal de Cantillon, o Cantillon, que ele falava do entrepené, que é aquela figura, aquela pessoa que assumia riscos de começar algo novo. Quem tem falta de recursos, ou mesmo quem está na dificuldade, sabe que não há nada mais arriscado do que você pegar as suas economias, pegar o seu FGTS e investir em uma ideia de negócio. Então, você vai se utilizar de planejamento e não vai ser aquela pessoa que vai se empolgar com a primeira máquina que apareceu, a primeira reportagem que apareceu, o primeiro curso que você viu. O que mais a gente vê nesse mundo colorido do empreendedorismo é curso, é informação, é palestra. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar se o empreendedorismo é para você, entre de braçada, participe do ecossistema. E como que você vai fazer isso? Primeiro, procure os agentes que são parte do ecossistema empreendedor da sua região. Quem atua ajudando potenciais empreendedores na sua região? Nós temos o papel do SEBRAE, que é o órgão governamental para isso. Nós temos prefeituras, ações estaduais. Cada região tem as suas peculiaridades. Assim como muita gente não sabe que instituições de ensino atuam apoiando empreendedores por meio de suas ações de extensão e pesquisa. Nós temos as universidades federais e nós temos órgãos como o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que é onde eu trabalho. No Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, nós temos a Tecnoif, que é a incubadora de negócios. E por que existem incubadoras? Porque, justamente, as empresas, quando elas iniciam, elas precisam ser protegidas. O empreendedor precisa pensar nessa ideia de negócio. E quantos de vocês querem ser empreendedores? Assistem um vídeo no YouTube, verificam uma ideia e até pensam, Nossa, eu imaginei isso. Sabe o que te separa da pessoa no YouTube? É que a pessoa do YouTube, ela identificou a oportunidade e ela agiu na direção dessa oportunidade. A oportunidade estava lá. É que nem surf, gente. Você tem que saber surfar, mas você também tem que pegar a onda boa. Pode ser a melhor etapa de surf. Se naquele dia, na praia, não tiver ondas boas, os melhores surfistas não vão poder demonstrar o seu melhor. Então, como que a gente pode começar a pensar nesse processo de identificação de oportunidades? Vamos lá. Primeiro, nós temos a seguinte questão. Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? Tem uma ferramenta muito interessante que é utilizada na área de gestão, que é o funil de ideias, que justamente começa questionando isso para você. Quais são os seus talentos? No que você é bom? No que você é boa? Porque muitas vezes oferecem para nós, olha, está todo mundo ganhando dinheiro desenvolvendo aplicativo. Você vai começar a codar? Você já trabalha com programação? Mas em que direção que você vai? Que linguagem que você vai utilizar? Você tem que ter um caminho. Comece a pensar nesse seu caminho. Acione esses agentes do ecossistema inovador para te ajudar. pense no que você é bom. No que você pode oferecer para a sociedade para que ela se torne um lugar melhor. E pense na oportunidade de negócio. Como que essa ideia pode te trazer uma viabilidade financeira. Como essa ideia pode, por exemplo, trazer empoderamento para pessoas. E por fim, pense no seu público. Essa ideia para quem? Quem vai comprar isso? O número de pessoas que vai comprar o volume de público que você vai ter sustenta essa ideia? Sustentou? Você se garante? Não. Quem tem que garantir é o mercado. Não sou eu, professora Georgia. Não é opinião de ninguém. Você tem que fazer uma boa pesquisa de mercado. Entrevistar pessoas. Trabalhar com formulários. E focar na amostra adequada do seu público. Muitas vezes você dispara um formulário. Só que quem responde esse formulário não é o público que realmente vai comprar o seu produto. Que vai gerar renda para você. A gente vê muito isso no mercado de mangás. Quanta gente pede mangá. Quanta gente pede webtoon. Só que na hora de comprar, não compra. A editora fica com aquele título flopado. A editora precisa vender. Então você tem que pedir algo que você vai se organizar para comprar. A editora precisa lançar títulos no Brasil que gerem renda. Para que ela continue funcionando. E isso vale para os futuros negócios de vocês. O seu público vai te acompanhar só agora. É uma tendência. Ou vai continuar te acompanhando. Porque você vai continuar inovando. E trazendo cada vez mais produtos e serviços inovadores. E se falarmos de mercado. O que as pessoas andam fazendo por aí. Como é o mercado na sua cidade. Eu estou aqui em Corumbá. Mato Grosso do Sul. Fronteira com a Bolívia. Está até trovejando aqui. A internet na cidade é no nível emocionante. Choveu, virou açúcar. Mas e aí na sua cidade? Às vezes o serviço de internet é melhor. O preço da gasolina provavelmente é diferente. Então cada cidade você tem que saber a sua região. Como funciona. Como o seu público se comporta. E o que é sucesso aí. Às vezes você não precisa trazer algo nunca visto na humanidade. Você precisa apenas apresentar para o seu público algo que não existe na região. E você agrega um valor de modo que o seu público veja como é interessante comprar de você. E não do outro. Para quem é do terceiro setor. O seu público tem que verificar que a sua causa realmente está empoderando pessoas. Está atingindo o objetivo. O público tem que ver o resultado. Tem que ver o impacto dessas ações. Melhorando o dia das pessoas. Geralmente quando se fala de desenvolvimento é uma coisa do futuro. Eles sempre jogam lá para frente. E esquecem que nós pessoas reais. Muitos de nós não estaremos lá em 2050. A gente precisa do mundo bom agora. A gente tem que se preocupar com o hoje. Eu tenho que comer hoje. Eu tenho que abraçar minha família hoje. Então a gente tem que focar em como melhorar a sociedade. Como eu posso ser uma diferença. Cada um nas suas especularidades. Eu, por exemplo, eu faço um intraempreendedorismo. Eu sou empreendedora como professora. Faço a minha missão todo dia como professora. E sou professora com amor. Eu não sou professora por amor, gente. Porque supermercado não aceita feto. Supermercado não aceita legado. Eu preciso do meu salário para continuar comprando o meu leite achocolatado. Sem lactose. Isso vale para vocês. Vocês estão aí. Pessoas cheias de ideia. Com potencial empreendedor. Muitos de vocês já iniciaram seus negócios. Já possuem seu canal no tweet. E estão no caminho da luta. E parabéns por vocês estarem aí. Quem ainda não começou. Não existe nenhum tipo de neurose ou esquizofrenia. De que todo mundo tem que ser empresário. Ou todo mundo tem que ser líder. Talvez a única obrigação que a gente tivesse que ter na vida. Era a obrigação de ser feliz. E quem que está falando isso é a professora Georgia? Não. Não é professora Georgia, não. Quem está falando isso é Pepe Mujica. Pepe Mujica, no livro do Alan Pesce. Ele coloca que a gente tem que se preocupar vivendo a vida tentando ser feliz. Porque a vida curta está passando. A pandemia veio aí, gente. Veio esse tal de novo normal. Que eles estão tocando um reggae. Que a tecnologia está para todo mundo. Ainda não. Nós somos os agentes da transição. Teremos que trabalhar nesse mundo com pessoas tendo acesso a tecnologia. E pessoas sem acesso. Como nós vamos ajudar todo mundo a entrar no mesmo ritmo? Como que nós vamos trabalhar essa pandemia? Que se foi boa para algumas pessoas que conseguiram iluminação. e estão cheias de gratiluz? Para a maioria de nós foi um inferno. Então, o que a gente faz com esse inferno? A gente abraça essa dor. A gente abraça esse sofrimento. E usa como impulso. Para quê? Para cada dia a gente continuar nessa causa de tentar o mundo melhor. e quer coisa melhor para o mundo. Que você melhorar a sua renda. Que você melhorar a vida da sua família. Que você oferecer produtos e serviços inovadores para a sua comunidade. Se já pararam para pensar que aquele empresário do seu mercadinho de bairro, às vezes é mais empreendedor que muita empresa que se diz gigante da inovação, mas usa as mesmas fórmulas, as mesmas ações há décadas. Às vezes aquele empresário tem as grandes sacadas da publicidade, do marketing. E nós vivemos em um país que se nós temos falta de recursos, de infraestrutura, que se nós passamos algumas dificuldades, criatividade é algo que não nos falta. Publicidade, praticamente cada brasileiro, cada BR já tem aquela veia de publicidade. A galera que faz faculdade de publicidade é para normalizar a coisa que a gente já tem no sangue. É como a música Evidências. Ninguém lembra de ter aprendido a letra da música Evidências. Quando está lá, você já sai cantando. A música Evidências já está no DNA da maioria dos brasileiros. Eles já começam a cantar. Então, essa criatividade, esse empreendedorismo, esse senso de inovação, de fazer e acontecer trazendo coisas melhores, a gente já tem. Mas e aí, o que falta para você? O que você gostaria? O que te move? Como a gente pode te ajudar nesse processo? Então, o que a gente tem é o seguinte. Eu, enquanto professora, o que eu posso fazer na minha ação é tentar que a cada aula os estudantes tenham um encontro com o conteúdo. Que eles encontrem e consigam alcançar o que o conteúdo oferece para eles. para que todos tenham um tempo de aprendizagem equivalente. Isso é na minha área. E na sua? Como você pode ajudar o mundo a ser melhor? Qual diferença que você está fazendo no dia a dia seu? Da sua família? Do seu grupo de amigos? Da sua congregação religiosa? Do seu trabalho? Qual diferença que você está fazendo? E qual diferença que você gostaria de fazer? Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar é o que tem significado para mim? Não sou eu que vou dizer o que é relevante ou o que vocês devem esperar do empreendedorismo. Porque nós, pessoas reais, a gente não segue modelo. Não é todo mundo que quer uma lanche. Não é todo mundo que quer Paris. Não é todo mundo que quer Ibiza. Às vezes, você quer uma coisa mais suave. Às vezes, a única coisa que você queria é uma coisa simples. Eu, por exemplo, nesse momento, eu gostaria de estar presencialmente conversando com os meus amigos da bancada da Távola lá na Campus Party, presencialmente. Mas, este ano não foi possível. Mas, ano que vem, eu estarei aí, com certeza, para rever meus amigos de várias partes do país. Não tem problema nenhum o que você deseja só ter significado para você. O empreendedorismo é isso. Você correr riscos, correr riscos calculados. E você ter uma visão de mundo, de um mundo melhor. E quer coisa melhor do que você ser feliz, ajudando a sociedade a melhorar também. Né? Alguma pergunta? Como não temos perguntas, o que a gente pode pensar para finalização é o seguinte. Tem um desafio que nos é proposto por Ailton Krenak no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele coloca para a gente que, geralmente, toda pessoa que é capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas, de mercadoria. E quando ele diz isso, é porque a gente está perdendo esse sentido de inovar com significado. De inovar para desenvolver um mundo melhor. Não há problema nenhum em você ter um aplicativo e você cobrar pelo uso desse aplicativo. Não há problema nenhum em você desenvolver uma pomada e patentear essa pomada. O que você tem que pensar é... O preço que eu estou cobrando pelo meu aplicativo reflete a experiência que a pessoa tem? Se é um freemium, a pessoa joga durante as fases, os itens cobrados. Também se tem uma boa experiência se a pessoa joga na forma gratuita. Se eu desenvolvi uma pomada, vamos colocar uma pomada cicatrizante. Eu pego e tenho a patente dessa pomada. Muitas vezes, gente, essa patente é importante para você garantir que quem fabrica e sejam empresas que vão oferecer essa pomada por um preço mais justo. Então, a gente tem que começar a ter esse olhar de que empreender é bom. Empreender por oportunidade é melhor ainda. Existe um discurso de que o empreendedor, muitas vezes, ele não precisa de fórmulas. Sim, você tem um caminho que você que vai trilhar. Só que a gente trilha melhor em grupo. E nesse grupo que nós temos o ecossistema empreendedor. Busque o ecossistema empreendedor da sua cidade. As universidades federais, os institutos federais, eles possuem projetos de ensino e extensão para apoio de empreendedores. Você já procurou ver um instituto federal do seu estado, por exemplo, do campus da sua cidade, do polo da sua cidade? Você já conversou, você que já é empreendedor, se é possível que se desenvolva uma solução para a sua empresa? A vida é parceria, gente. Se na música coisas melhores acontecem nos feats, por que não no empreendedorismo a gente trabalhar junto? E essa parceria é o que ajuda a movimentar o sistema. Todos nós juntos, visando um mundo melhor. Se os vingadores conseguiram derrotar o Thanos sem os eternos, você também. Você está lá se achando desamparado ou mesmo sem ideia? Vai atrás. Vá, procure. Não seja aquela pessoa que está lá no cinema e vai embora antes do final dos créditos da Marvel, porque não sabia que tinha cena pós-créditos. Não seja o último a saber das coisas. Corra atrás, conheça as especificidades do seu setor. Você está desenvolvendo um sistema de gestão para pequenas empresas? Converse com essas pequenas empresas. O que essa pequena empresa precisa? Qual é o mapeamento de serviços dessa pequena empresa? Então, pessoal, estamos aqui todos juntos na Campus Party. Como que a gente pode manter esse contato? Eu irei postar alguns livros sugeridos para leitura, quem quiser saber mais sobre empreendedorismo, no meu Instagram, arroba georgia__ferraz, e tem o Instagram da Incubadora de Negócios do IFMS, que é o arroba tecnoif__infms. É um prazer conversar com vocês. E assim como os agentes do ecossistema empreendedor, eu quero que quem for lá no meu Instagram ver os livros sugeridos, entenda que esses livros sugeridos, eles são como Pokémon GO. Melhor, eles são como outro jogo da Niantic e da Nintendo, são como Pikmin e Blum. Vocês vão ter uma lista de livros? Não precisa ler todos hoje, nem todos amanhã. Leiam quando vocês puderem e as partes que forem relevantes para vocês. O que importa é, mantenham-se no caminho, mantenham-se no sonho, porque o sonho só precisa ser relevante para a gente. Prazer em estar aqui com vocês.